E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e olha só, uma notícia aí que pegou todos hoje pela manhã com muita surpresa foi sobre a morte de Marília Mendonça e a filha do piloto do avião que caiu diz que vai processar a CEMIG Pois é, Vitória Medeiros disse que está sendo ameaçada nas redes sociais por causa disso, olha só Vitória Medeiros, a filha do piloto Geraldo Martins de Medeiros que comandava o avião que caiu enquanto levava a cantora Marília Mendonça até Caratinga, Minas Gerais irá processar a CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, pela falta de sinalização na torre de distribuição na qual o avião se chocou antes de conseguir pousar e diz estar sofrendo ataques e até ameaça O que você pensa sobre isso? Deixe o seu comentário Você acha que quem realmente foi o culpado de toda essa tragédia e ter levado essa grande cantora Marília Mendonça? Bom, comentem, eu vou ficando por aqui, eu sou o Washington Lisboa, espero vocês no próximo vídeo, tchau, tchau pessoal